Nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a partir das 6 da noite, durante o Jaraguá Folia, vai ser realizada a ação Nisi no Frevo. A iniciativa é da Secretaria da Saúde de Alagoas e tem como objetivo prevenir e combater a violência e a importunação sexual durante as festividades. A equipe da CESAL vai ficar em frente ao Coreto de Jaraguá para assegurar acolhimento, apoio psicológico e assessoria jurídica para todos os foliões que vão curtir a prévia carnavalesca no bairro histórico.